De volta com o Acesso Geral de hoje, eu tô com o pessoal da Impulsa no programa, tô com a Elisa, tô com o João, tô com o Felipe e tô com a Marina. A gente tá falando sobre inovação, sobre criatividade, enfim. A gente vai falar agora sobre startups, a gente já conversou um pouco sobre eles, a gente já conheceu um pouquinho, bem resumido, né? A gente fez um resumo de vocês aqui, a gente vai falar sobre startups. Eu não sei muito bem também o que são os startups ou o que é uma startup, então eu queria que alguém de vocês explicasse pra gente o que vai falar. Sou eu, sou eu que vou falar. Sou eu, não sou autoritária, eu que tenho que falar. Sou autoritária, manda em tudo aqui, já pega esse microfone, já vai embora. Então, startup é uma empresa, necessariamente uma empresa, que tem três características bem marcadas, tá? Então, ela necessariamente tem que inovar e inovação é uma situação em que você gera um produto diferente, que faz você comprar diferente ou que faz você se comportar diferente, ou seja, gera valor pra quem tá comprando, tá? Necessariamente ele precisa ser replicável, ou seja, você tem que conseguir fazer isso em qualquer outro lugar do mundo. E terceiro, que é o mais importante de tudo, é a escalabilidade. Então, o que que significa isso? Você tem alto potencial econômico. Necessariamente você tem que ter uma curva de progressão geométrica, é isso? Não é linear, né? Então, uma curva J, né? Ou seja, você demora pra fazer dinheiro, mas quando você faz, bicho, você faz muito dinheiro, né? Dando um exemplo, então, bem simples pra quem tá em casa, pra mim também, pra eu entender. Na verdade, é um aplicativo. Não. Não, não é um aplicativo. Não necessariamente. Na verdade, é a criação de um aplicativo. Quando você cria um aplicativo, você tem todas essas três coisas que você falou. A maioria dos aplicativos que existem tem essas características, mas não necessariamente gera valor, por exemplo. Às vezes você tem um aplicativo que não te serve pra nada, né? Tem vários, muitos aplicativos morrem, né? Porque também não tem reaplicabilidade e também não chega até as pessoas, porque pra você ganhar muito dinheiro, você tem que ter uma escala muito grande, chegar em muita gente, né? Então, se você não chega em muita gente, você morre, né? Tá. Então, isso na verdade é uma startup. E isso, é uma empresa, tá? É uma empresa. Mas não precisa ser só aplicativo, tá? Existem vários outros tipos de startup. Tá, eu dei um exemplo, na verdade, pra gente tentar entender. Mas Facebook também? Facebook, Waze, o Google. O Google já foi uma startup também. Então, é gente que, é empresa que faz muita diferença. Faz diferente pra fazer diferença, tá? Me explica uma coisa. O Waze é aquele GPS que todo mundo tem no celular, que fala. Ele é colaborativo. Ah, porque as pessoas vão, né? Se ajudando. Como é que você ganha dinheiro com o Waze? Eu não comprei o aplicativo e eu não tenho nada que pague ali pra esse GPS. Como é que tá ganhando dinheiro? Esse é o maior problema das startups. Na verdade, é monetizar. Realmente, por conta dessa curva, você fica bastante tempo sem ganhar dinheiro, por isso que você tem que ter tanto investimento, né? São os investidores anjos que estão por aí, estão bem famosos, já saíram no Fantástico, enfim. Mas o Waze, por exemplo, ele não faturava e ele foi comprado pelo Google, não foi? Isso. Foi comprado pelo Google. O Google Maps integrou o Waze no sistema dele. E o que isso significa? Significa que todo esse investimento foi pago em bilhões. Como o próprio WhatsApp também, ficou anos sem faturar, aí foi comprado pelo Facebook e faturou dessa forma. Ah, mas agora lembrando do Waze, ele tem propagandas agora, agora que eu tô me lembrando. Agora tem propaganda. Agora tem propaganda, aparece uma loja de eletrodomésticos lá, vire aqui, clique e você já vai pra loja, uma coisa assim. É, propaganda também é um jeito bem comum de monetizar em startup. Vai rolar aqui em Jundiaí Startup Weekend, a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona uma startup e vai rolar uma Startup Weekend aqui. A gente tem um vídeo explicando mais ou menos como ela funciona e já já eles vão contar mais pra gente como é que vai ser. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos ver então. Então. Há muita ideia, que é essa a problema, eu acho, com as pessoas. A startup weekend é basicamente tê a ideia e transformá-la em direção. Então na enda da semana você pêche para um candidato de gerais que tem entreus vitoral ou startup background. É que euわo que não sei se não é muito bem, ou eu vou ficar grande a � Southern É a whirlwind, é certeza. Entrepreneurship é um whirlwind como nenhum outro. Ele vem com os maiores altos e os maiores altos. As coisas mudam. Tem dois ou três pessoas com alguns milhares ou milhares podem ir lá e construir um produto que pode transformar uma milhação de uma empresa. Você acha que você pode entender o que é como ter a responsabilidade de criar um negócio. Mas você não pode até que você se coloque em pedaços dos empreendedores. Bom, essa aí é um resuminho também do que vai ser o Startup Weekend. Mas eu quero entender como ela vai funcionar aqui também em Jundiaí. Ela vai rolar dia 26, 27 e 28 de setembro. Exatamente. Daqui duas semanas. Bom, então o Startup Weekend agora a gente vai trazer aqui para Jundiaí a edição. Aconteceu já em vários lugares do mundo, né? Inclusive no Brasil, em Campinas, já teve uma edição em São Paulo também. E é uma maratona. É uma maratona onde todo mundo pode se inscrever, entendeu? Uma pessoa ativa pode ir lá, uma pessoa que tem uma ideia pode ir lá, um designer pode ir lá, um desenvolvedor pode ir lá, um desenvolvedor web e vai funcionar assim. A pessoa que tem uma ideia vai lá na frente e explica a sua ideia. As ideias mais votadas vão ser as que serão desenvolvidas. Então formam-se grupos ao redor de cada ideia. E a gente está trazendo a nata da nata do ecossistema do Startup, das Startups do Brasil. Vão vir aqui para Jundiaí para dar mentoria para essa galera tirarem essa ideia do papel e criarem realmente um modelo, um modelo de um produto. E eles vão para a rua, vão testar, com o público real isso. E aí no domingo, depois de 54 horas trabalhando pauleira, eles vão ser julgados, né? A gente tem uma mesa de juízes, inclusive a Thalita Lombardi, que virá aqui ao seu programa, é uma das juízes. Aliás, isso que eu queria perguntar, vai ser o tempo todo? Não vai ter um momento de descanso? É bem para gente doida mesmo, né gente? Que é orcaholic. Não vai ter um momento de descanso? Não, isso fica por conta. Exatamente. Depende do grupo, sabe? Se eles quiserem ir para casa, eles podem. Se eles não quiserem, eles podem ir. Dá uma dormidinha, mas tem que estar com o produto pronto no domingo. No domingo, só ser avaliado pelo público. E junto com essa criação, e junto com... Eles vão fazer esse produto lá? Vão ter palestras? Como é que vai rolar o negócio? Palestra é pouquinho, tá? É uma palestra motivacional, na verdade. A gente deu uma provocada no Startup Weekend, e a gente fez um modelo um pouquinho diferente do convencional. A gente vai por um debate com três caras muito bons, que é a Silva Valadares, da Microsoft, que é a top de startups da Microsoft. o Samir Yabeski, que é da Crânio, que é um aplicativo bicho meu, que é um dos mais importantes do Brasil hoje, vale 20 milhões de reais, é um puta negócio. E o Moisés Simantobi, que é um outro cara muito bom de inovação, e é um professor acadêmico. Então, você vê, tem uma startup, uma empresa convencional e academia. E a gente vai botar os três para meu. Fala aí sobre como startup muda o mundo. Pode falar. Eu queria também agradecer todo esse pessoal que está vindo como mentoria, como juiz, porque o Startup Weekend, ele é um evento sem fins lucrativos. Ele é feito por voluntários que realmente querem fomentar o empreendedorismo regional, querem mudar, querem fazer diferença na sua região. Então, a gente está aqui como voluntários, buscando patrocínio. Gostaria até de agradecer as empresas que estão patrocinando o evento. Que bom isso. Pode fazer o... Pode falar, gente. A CCR está colaborando com a gente. A Up Software também, uma empresa de desenvolvimento de software aqui de Jundiaí, que realmente abriram as portas para a gente apresentar o projeto e também abriram a carteira para viabilizar a vinda desse pessoal, o conforto dos participantes, porque a gente vai servir almoço, janta, para o pessoal realmente não ter que sair, perder tempo, sendo que eles podem trabalhar dentro do projeto deles. Então, eu queria agradecer muito a essas empresas e o pessoal que também está vindo de forma voluntária, os mentores e juízes, sem cobrar nada, para colaborar com o projeto, fazer um projeto bem legal. É sempre legal abrir espaço e agradecer aos patrocinadores. É, faltou um, inclusive, que a gente não pode esquecer, que é a Companhia de Informática de Jundiaí, que vai cuidar de toda a parte internet, tecnológica, tudo que a gente vai precisar de ponta, inclusive a Prefeitura de Jundiaí também vai ceder o espaço, que é a ESEF e a Coordenadoria da Juventude, que vai ajudar com a divulgação. O que eu estava falando aqui é sempre agradecer a patrocinadores, gente que colabora com cultura, com educação, com essa parte de tecnologia. A gente tem que sempre dar valor, né? Que bom que eles também dão valor ao que a gente faz. Isso é muito importante. Quem quiser se inscrever dá tempo ainda, hoje é dia 17. Claro, claro. Como é que faz? Acessa o nosso site jundiaí.startupweekend.org. Lá você vai ter um íconezinho para você comprar o seu ticket, na verdade, o seu convite. O evento é voltado para três vertentes de estudantes ou profissionais, que são designers, empreendedores e desenvolvedores ou programadores. Então você seleciona onde você quer se encaixar, onde você se enquadra, aí você compra o seu ingresso e já pode participar do Startup Weekend, levar a sua ideia ou trabalhar na ideia de alguém. Às vezes a pessoa fica com essa dúvida, eu tenho que necessariamente ter uma ideia para o Startup Weekend. Não. Isso que eu ia perguntar. Eu, por exemplo, não entendo nada. Posso ir lá para assistir? Você pode fazer parte de um grupo e colaborar. Para participar. Ah, participar. De alguma maneira eu participo, então. Você participa. Você participa como um empreendedor, entendeu? Muita gente não se acha empreendedor, não sabe direito o que é isso. Se você está em dúvida, se inscreve como empreendedor que você vai lá ajudar, vai entender como que uma empresa é criada, quais são os passos, os tombos que o empreendedor tem que tomar e os acertos que levam ele ao sucesso. Pessoal, fala com o Startup Weekend e você vivencia os altos e baixos do empreendedor no final de semana só. É isso mesmo. A partir de que horas na sexta-feira? A partir das sete horas, das seis horas, seis horas, a gente já começa o credenciamento, o coffee break. É, seis horas, às dezoito horas. Às dezoito horas já começa o credenciamento, o coffee break, para começar as atividades. Gente, adorei a ideia. Adorei vocês aqui no programa de hoje. Foi muito bom. Muitíssimo obrigado por terem aceito convite. João, Elisa, Felipe, Marina. Que bom que vocês vieram aqui falar um pouco sobre tecnologia, que foi uma delícia esse papo aqui. A gente que agradece, Márcio. Super obrigado. É super importante a mídia estar com a gente, porque o que a gente quer mesmo é fomentar esse ecossistema de empreendedorismo e de inovação. Cara, brigadão mesmo por receber a gente. Eu adorei. Foi muito bom. Obrigado. Voltem sempre ao programa. Depois eu quero saber o feedback, como é que foi o Startup Weekend. Vocês contam para a gente aqui. Show. Obrigado. Obrigado. E olha só. Amanhã eu estou de volta, quinta-feira, dia de acesso geral. E obviamente eu espero você aí de casa para me fazer companhia. Um grande beijo, um ótimo fim de quarta-feira e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Queira-te-pares. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma